Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês e o vídeo de hoje uma polêmica, mas uma polêmica que surtiu um resultado imediato e que você está na fila do INSS pode se beneficiar. Lula critica INSS e governo responde com providências. Veja quais as medidas adotadas. Vamos lá. Se você é novo aqui, eu quero aproveitar e te convidar para se inscrever no nosso canal INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS do Brasil, o único canal que tira suas dúvidas nos comentários. Basta você deixar sua dúvida se ela não foi esclarecida pelo vídeo que a gente vai responder para você. Lógico que a gente tem muitos e muitos vídeos, mais de 200, nem todos dá para responder em tempo real, portanto uma dica. Se você fez algum comentário que a gente ainda não respondeu, comente no nosso vídeo mais recente, que provavelmente a gente vai conseguir responder mais rapidamente para você. Se inscrever no nosso canal, vamos ao que interessa. Lula critica INSS e governo responde com providências. Veja as medidas que serão adotadas. Seguinte pessoal, o Lula dia 7 de janeiro divulgou aqui, publicou esse tweet e ele diz o seguinte, os jornais de hoje dizem que o governo Bolsonaro, Moro Guedes, vem reduzindo gastos artificialmente, atrasando a concessão de aposentadoria e de Bolsa Família para pessoas que têm direito aos benefícios. É a volta da cruel fila do INSS que o meu governo tinha acabado. E depois, no mesmo dia, eu espero que não seja verdade ou que o governo corrija isso, porque os prejudicados são os idosos e os mais pobres do nosso país que precisam ter seus direitos respeitados. Então, Lula diz que o atraso na concessão dos benefícios é proposital. É isso que ele quer dizer para poupar dinheiro. Mas, vamos verificar aqui que o governo respondeu de pronto e com providências. Então, aqui também, matéria da UOL, logo do dia seguinte, governo prepara força-tarefa para reduzir fila do INSS. Alternativas em estudo incluem remanejamento de servidores e contratação de terceirizados. Vamos saber aqui detalhadamente do que se trata. Então, está aqui, o governo prepara uma estratégia de guerra para tentar pôr fim à fila do INSS, uma fila de espera de 1 milhão e 200 mil processos parados, aguardando uma decisão do INSS. Já com a incorporação das mudanças aprovadas na reforma da Previdência, apenas dois meses depois, o governo já decide traçar um cronograma para resolver mais este problema. Medidas que serão adotadas. As alternativas em estudo envolvem remanejamento de servidores que cuidam de aposentadorias em outros ministérios para ajudar nessa tarefa. Também se avalia a contratação de terceirizados para atuar no atendimento ao público das agências, liberando o funcionário que está lá para trabalhar na análise de benefícios. Então, a terceirização seria provavelmente só para o atendimento ao público, como funciona já hoje na central 135 do INSS, que não são servidores, são terceirizados. Mesmo fora de Brasília, integrantes do governo têm conversado sobre o assunto, que ganhou status de urgente após o crescimento das reclamações da demora na análise dos pedidos. O tema também foi tratado em reunião da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho realizada na última segunda-feira, dia 6 de janeiro. O INSS informou na terça-feira ao Estadão que não havia previsão de normalização nas análises dos pedidos de benefício. Dentro do governo, porém, a avaliação é de que não é mais possível lidar com o problema sem estabelecimento de prazos específicos. A crise envolve dois grandes obstáculos. A enorme fila de pedidos de benefícios é dada desde 2018 e o atraso da Dataprev, que é a empresa de tecnologia do INSS que desenvolve os sistemas, no desenvolvimento do novo sistema do INSS para análise de benefícios já com as regras decisões da nova Previdência, da reforma da Previdência. Também tem aí, não está nessa matéria, mas o pente fino do INSS ainda não convocou ninguém, justamente também por falta desse sistema. Então, realmente, a situação está complicada. Para piorar, a Dataprev anunciou nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, que vai encerrar as atividades em 20 estados e desligar compulsoriamente 493 funcionários, 15% do seu total, que é de 3.360. O momento da divulgação foi considerado péssimo pelo governo, principalmente porque a Dataprev já havia atrasado em meses a entrega do sistema para a realização de perícias do pente fino e ainda trabalha no novo sistema para adaptação às novas regras da reforma da Previdência. A empresa de tecnologia não respondeu às perguntas da reportagem do Estadão. O governo rebateu. Fontes do governo afirmam, porém, que o atraso não se deve apenas à demora da Dataprev. O INSS tem tido problemas para desatar o nó que virou o passivo de pedidos recebidos em 2018, principalmente. Naquele ano, o INSS começou o seu processo de digitalização, implementando inicialmente de forma um pouco atabalhoada, segundo uma fonte que participa das discussões, a inclusão do processo digital no âmbito do INSS. Houve maior facilidade para pedir benefícios, mas o ritmo das análises não acompanhou na mesma velocidade. O resultado foi o represamento de mais de um milhão de pedidos. Com a instituição de um bônus de produtividade que a gente já falou aqui no canal e a fixação de metas individuais para os servidores do INSS em 2019, o órgão tem conseguido, desde agosto, analisar mais pedidos do que o número de novas solicitações nos últimos meses, mas ainda não foi suficiente para zerar o passivo. Ainda há, atualmente, 1 milhão e 200 mil pedidos em atraso. Metade deles, 600 mil, só de benefício de prestação continuada ou BPC Loas, pago a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. A legislação prevê que nenhum segurado deve esperar mais do que 60 dias para ter seu pedido de benefício, analisado pelo menos, ter uma resposta. São 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então, no máximo, 60 dias. Hoje, esse prazo está, em média, no Brasil, 120 dias. Isso não quer dizer que o seu vai demorar 120 dias. Em média, ele pode demorar menos que 120 ou pode demorar bem mais. Quando há atraso na análise de benefício, o governo tem prejuízo porque precisa pagar o valor retroativo com correção monetária. O INSS tem sofrido baixas em seu quadro pessoal. Só no ano passado, mais de 5,7 mil servidores do órgão se aposentaram. Segundo apurou o Estadão, cerca de 20% do quadro dos funcionários ativos do INSS também está em licença saúde para completar a coisa. Você está na fila do INSS, está nessa situação, aguardando, deu entrada ou pretende dar entrada? Conte aí nos comentários para a gente quanto tempo já está esperando e se você concorda com a crítica do ex-presidente Lula e com as medidas adotadas pelo governo. A gente viu, o Lula levantou uma lebre aí com relação a esse atraso ser proposital, mas a gente viu também que o governo tem prejuízo quando atrasa esses pagamentos porque tem que pagar com correção monetária. Então, deixe aí sua opinião, o que você acha? O fato é que essa crítica pelo menos teve uma resposta e com providências que a gente espera que deem certo para resolver de uma vez por todas essa fila do INSS. E com essa situação toda, quem é que vai tirar suas dúvidas? Aqui, nós mesmos, o INSS passo a passo, o único canal que tira suas dúvidas através dos comentários, que pode sugerir vídeo que a gente vai fazer para vocês. Portanto, se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative o sininho de notificação e fique por dentro de absolutamente tudo, tudo o que acontece no INSS. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.